Desce se souber Ah, vamos pro meu aterro, uma resina pra ver o mar Onde quer conhecer, rola no vidro do P.H. Esse é o meu nome, esse é o DJ do... Reto com, reto com barroquente, essa, essa que gera a trance Olha, faz dois pra fora, o palomar da tiquetuna Reto com, reto com, oi Reto com barroquente, essa que, essa que gera a trance O mano, o mano, o mano DJ cm, é o brabo da putaria Eu, eu, eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir, se é na hora eu vou sumir É, tem muita grana me esperando, eu não posso Pega a pala, tem que te machuca No sofá da sala, te deixo louca Te deixo sem nada, te deixo sem fala Eu tenho certeza que sim, fica sem raça Quando desampar Então deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Vou passar delinho no seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Vou avistar de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Eu vou passar delinho no seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Vou avistar de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Só me dá uma chance, aproveita que é o rei Vai dar uma chance pra mim, vou socar gostosinho Te empurrar o talento Nem vou tirar seu shortinho, vai dar de ladinho Catuca seu sentimento Vai dar uma chance Demote, 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 Mostra um neném P-p-p-p-pegada bruta que dá suco na costela Vai saca, 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 haha Vai pegar Ai droga Toma, 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 botadão Seca, 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 fecadão Toma, 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 botadão Só se passaram 3 segundos, agora falta 9 e meios Engravidou, vai ter um menino Engravidou, vai ter um menino Quem mandou tudo dar pra sereca pro bandido Quem mandou tudo dar pra sereca, pra sereca, pra sereca, pra sereca, pra sereca, sereca É tchaca, tchaca, soca, soca, ela soca é os envolvidos Ela soca é os envolvidos Muti, 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 mostra um neném Pegada bruta que dá suco na costela Saca, 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 vai pegar sim Toma, 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 botadão Seca, 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 se DJ, DJ, componente, é o brabo da putaria Viciê na tua sentada, só você que faz gostoso, então vamos marcar Já tô fudendo daí, a boca dela fala, vou dançar na boca Viciê na tua sentada, só você que faz gostoso, então vamos marcar Então não posso fazer Foi isso que eu disse, nada disso Então assim É, é isso, assim que o rachador faz Ei, você é o rachador Amiga, tá ligado os do momento lá de Lisboa? Eles são gostoso, né? Minha noite é laçar Quero que quer Hoje é pra endereço Que gostavinho Rapadinha de mar Não presta Meu amor, não se esqueça, vai te dar doido de cabeça, com a doça, com a buceta, é muita treta, é muita treta Te leva pro outro planeta, é muita treta, é muita treta, é muita treta Esse é o menor jota, olhou pro rd, vamo Pode até pousar no meu malote, é que o pai conta forte, traz as ré de ciraque pra ela tomar Aí que ela joga o pote, pé de tapa bem forte, é agressividade então vai tomar Tocas, tucada, pomba, solto, tacularuca, solto, tacularuca, solto, tacularuca, solto Digitalовые